Artigo Pesaro 2015 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 Ainda não tô firmado, é balão na polícia Me espera aí, ó Foi pela festa diferente, ó O que vira bem, as cavas ganham a benção Pensa que nós é que tá de chapéu, não Pensa a gestão, pivete, tem muita disposição Fazer nome, eu já faço, só tiro no tal Faz justiça, liberdade, igualdade a missão Tentou prender, o meu edifício aquém Artigo pesado, o espaço ruim, o que é? A lua me tornou mais um sobrevivente A lua me tornou mais um sobrevivente A lua me tornou mais um sobrevivente Juntada pra ver não forçar um artigo pesado, uma fã que estão Aqui é o resenho do povo, não tem um paquete E aí fica que eu estudei no vento, não pega pra mim Aí segue o pau, tá vendo o pau, ué? Se for por tira, ele mata até a praia Toda o cia, se te contando de boquete Joga pra ver não, soltando o terror Eu vou ter que sair do sistema Vou ficar com a vela Dá uma mulher que a tira puxada É corpo cair no caixão e a vela, vai só É seu nosso Brasil, é seu casco nesse tema Pelo pobre, repito o sistema O favela que tem pela sua gema Você tá pronto, é o público que entra em força da zona Atrás da porta, é suja da brinca, foi desfadalha Vem lá, eu sou uma batalha, mas o melhor do que não deixa a falha Fazer dentro do jogo da rua, e me ofereceram a cegas poléria É sem festa, por pau, na cura, calma, meu irmão A caminhada é cristalinha, eu vou na festa, irmão Tive o volante, o poder da rio, assim, eu sou ruim Tô perto da cima, se acha que é pra catarina Trouxa vazade, se não fecha o frio Com os bagulho desses, eu fico revoltado Na porta de casa, eu sei incomodado, por uma idiota portada Me separado, moleque pegado, cruzão arrombado Se é contado, na frente do meu barro, aí não Eu tô perdendo, eu é difícil a queda Artigo pesado, os braços ruim, não queira O chão cedo, a pena amolece São os que fechou, se pede, breque, não amoece Não, eu tô perdendo o dedo, e trouxe eternamente A rua me tornou mais um sobrevivente O chão cedo, a pena amolece São os que fechou, se pede, breque, não amoece Não, eu tô perdendo o dedo, e trouxe eternamente A rua me tornou mais um sobrevivente A rua me tornou mais um sobrevivente A rua me tornou mais um sobrevivente